Recebi um amizade da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia E eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na tua cara Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta, te desalfordante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Recebi um amizade da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na tua cara Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta, te desalfordante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Recebi um amizade da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na tua cara Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta, te desalfordante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Recebi um amizade da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou botar na tua cara, eu vou pôr na tua cara, eu vou pôr na putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta, te desalfordante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha Eu vou cair de boca, na sua jota molha